Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo sobre a proteção de Deus. Esse vídeo aqui eu vou gravar pra vocês em primeira pessoa. Eu vou circular algumas rotatórias e vou passar dicas pra vocês de segurança de como circular uma rotatória corretamente, ou como circular uma rotatória com segurança, explicar detalhes pra vocês sobre o porquê que você fica na faixa da direita, ou porquê que você fica na faixa da esquerda, em que momento você tem que dar seta e sair da rotatória, beleza? Então fica nesse vídeo até o final aí, você que já é inscrito há bastante tempo, vai deixando o seu like. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, eu sou o instrutor Felipe, sou instrutor e terapeuta e atendo pessoas habilitadas de uma forma diferente. O meu treinamento é um pouco mais funcional, tá? Eu atendo pessoas que estão começando do zero, atendo pessoas que precisam de aulas personalizadas, viagens, baliza, são vários atendimentos e eu trago bastante coisa pra vocês aqui no canal. Então considerem se inscrever, tá bom? Pessoal, tem bastante vídeo no canal aí, eu gostaria que vocês dessem uma... Que vocês dessem uma... Que vocês dessem uma garimpada nos vídeos do canal, então dá uma olhada nos vídeos aí, bastante coisa legal. Vamos lá, pessoal. Essa primeira rotatória, eu vou entrar na terceira saída dela, mas é uma terceira saída que é lá no canto, ó, é uma saída meio estranha. Eu vou fazer pela faixa da direita, ó, faixa da direita, tá vendo? Totalmente pela faixa da direita. Eu passei a última entrada, eu já ligo a seta pra direita e já entro, porque aqui eu não poderia mudar de faixa, tá vendo a faixa contínua, ó? E já entro pela faixa da direita. No caso aqui tem carro estacionado, seta pra esquerda, olho no retrovisor e fico só na faixa da esquerda, tá? Tento empreender um pouquinho mais de velocidade, como eu tô na faixa da esquerda, eu tenho que andar um pouquinho mais rápido, mas ainda não fora do meu tempo de direção, tá? A gente fala na esquerda tem que andar mais rápido, no caso aqui não consegue ficar dois carros um do lado do outro. Mas mesmo assim eu não saio do meu tempo de direção, ok? Ó, essa rotatória eu vou entrar na segunda saída dela, então seta pra direita, olho no retrovisor, venho pra faixa da direita, ó, a preferência de quem tá circulando, não tem ninguém circulando, eu venho totalmente pela faixa da direita, tá vendo, ó? Passei a última entrada, seta pra direita, na hora de entrar eu entro mais à direita, beleza? Lá na frente eu já verifiquei que eu vou precisar mudar de faixa, eu ligo a seta pra esquerda, olho no retrovisor, espero o pessoal passar aí, e mudo pra faixa da esquerda. Saiu um pouquinho, na verdade eu não mudei. Seta pra direita, olho de novo, e venho pra direita novamente, tá bom? Pessoal, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, conteúdo mais funcional, né, gravado aqui com o celular em primeira pessoa, qual é a visão do motorista, deixe nos comentários aí embaixo, deixe sugestões de vídeo. Felipe, eu quero que você grava um vídeo na visão do motorista tal, sobre baliza, ou sobre rodovia, e eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então, deixe nos comentários aí embaixo, pra mim saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, e nós vamos agora pra próxima rotatória. Essa rotatória, aqui em Campinas, é conhecida como Balão da Morte, é uma rotatória conhecida como Balão da Morte, vocês vão ver, ela é bem movimentada. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou circular toda a rotatória, eu vou mostrar pra vocês como que você faz, quando você precisar circular toda uma rotatória, ok? Semáforo fechado, eu estou em terceira marcha, freio, embreagem, faço a redução pra segunda, meia embreagem, o semáforo abriu, eu nem vou precisar parar, ó. Porque, Felipe, por que eu tenho que reduzir segunda pra parar o carro, ou pra, no semáforo, ou no pare? Pra você ficar com a velocidade compatível da frenagem que você vai precisar fazer. Então, você não consegue frear em terceira a 10 por hora, você precisa estar em segunda marcha, tá? Ó, como eu sei que lá na rotatória, eu vou precisar, eu vou rodar toda ela, e eu preciso ficar na faixa da esquerda, eu já faço a mudança de faixa com antecedência, por exemplo, seta pra esquerda, olho no retrovisor, e faço a mudança de faixa, e já venho pra faixa da esquerda, por quê? Na entrada da rotatória, eu estarei na faixa da esquerda já, ó. Toda a curva pela esquerda, ó. Já caio na rotatória aqui pela faixa da esquerda. O pare é meu, reduzo a segunda marcha pra parar, parei o carro. Meia embreagem, consigo sair? Consigo. Pego a faixa da esquerda da rotatória, e faço toda a circulação dela pela faixa da esquerda. Nessa hora aqui, pessoal, a preferência é minha, tá? Ó, passei a entrada, seta pra direita, e vou entrar à direita, ó. E pego a faixa da direita, tá? Então, quando você for circular toda uma rotatória, mantenha na faixa da esquerda com antecedência. Se você for sair nas primeiras saídas da rotatória, mantém na faixa da direita. Aí, a hora que você passou a última saída antes da sua, você já liga a seta, e vai atravessando a faixa, e pegando a faixa da direita, tá? Se vocês quiserem, é um vídeo rápido aqui, que eu resolvi fazer pra vocês. Dê sugestões de vídeo, pra gente poder gravar pra vocês em primeira pessoa. Tem alguns vídeos no canal aí, em primeira pessoa, que o pessoal gostou muito, por isso que eu tô regravando algumas coisas, tá? Mas deixe sugestões no vídeo aí, pra mim saber, tá bom? Pessoal, então é isso. Um vídeo rápido pra vocês. Deu acho que uns seis, sete minutos. Espero que vocês tenham gostado. Você que gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Me siga lá no Instagram também, que eu coloco muita coisa legal no Instagram. Vocês viram que no final dos vídeos, até o último vídeo, eu coloquei um pouquinho do que eu coloco no meu Instagram. No meu Instagram, eu coloco aula o dia inteiro, pessoal. Coloco vídeo no Reels, vários vídeos legais pra vocês, tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, faz tudo isso que eu falei. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.